Oi, senhora diretora, desculpa. Eu esqueci de ligar, né? A senhora tá ciente que a Mariana não está no colégio? Sim, eu estou sim. É que eu devia ter ligado pra avisar, né? A Mariana tá em casa doente, mas eu esqueci de ligar pra avisar, desculpa. E dona Marcia, a senhora tá ciente que a Mariana tem um péssimo registro de presença aqui na escola? Como? Eu não entendi. Olha, se a Mariana está achando que ela vai continuar faltando, fazendo o que quiser aqui na escola e passar de ano, ela tá muito enganada. Bom, senhora diretora, eu não sabia disso. Pois é. Olha aqui, eu estou olhando, Mariana, só esse bimestre teve nove faltas, dona Marcia. Normal a senhora não saber, os pais são sempre os últimos, né? Nove faltas? Não pode ser. Porque eu lembrei que a Mariana teve umas duas faltas por causa de doença. A senhora pode checar novamente, por favor? Só um minutinho. Mas, mas o que que é isso? Meu Deus, eu não tô entendendo mais nada. Olha, senhora diretora, é o seguinte, a Mari realmente tá em casa. Eu sei, eu acho até que eu devia ter levado ela no médico. Ela não tá bem. Eu sei que nessa época do ano, tem muita gente, muita criança que tira um dia de folga, né? Mas no caso da Mari, eu posso te garantir, ela tá em casa, ela tá doente, entendeu? De aniversário, eu pedi pra minha mãe uma passagem pra Disney. Ela me deu um notebook. E também uma série de aulas de como programar as coisas no computador. Eu aprendi bastante coisa sobre como mexer no computador e como hackear o sistema da escola. Uma ferramenta muito útil, que eu tenho certeza que eu vou usar pro resto da minha vida. A onda vem, quer me levar até o mar. Quero mergulhar nesse nosso mar. Todas vão brilhar, sereias sempre. Quero mergulhar, uma me abraçar. Vou me transformar, sereias sempre. Amanda. Petra Fernanda Presente Gustavo Mariana Oi, mãe É porque, tipo, a tia do primo da minha melhor amiga Falou que viu a Mariana passando no parque Só que o parque tava fechado Aí nisso eles tinham que levar o cachorro Só que o cachorro não tinha como passear porque ele queria passear no parque Aí o cachorro comeu do meio de casa da Mariana Ela teve que fazer tudo de novo Depois ela foi pro Starbucks Aí ele foi no Starbucks Aí nisso a avó da tia dela Foi e falou que viu ela quase morrendo lá no Starbucks Não, quase morrendo não Tipo, passando mal no Starbucks Ontem, foi ontem Entendi, ela não veio, né? É Júlia Júlia A Júlia tá no Starbucks também? Quase morta? Isso Alô? Oi, Jú E aí? O que você tá pegando? O que? Você tá bem? Não, tô passando mal Tô sempre, tô passando mal E aí, seus pais tão em casa? Não, os meus pais viajaram Hum, maneiro Você tá no colégio? Então parece que eu tô no colégio, né? Eu decidi tirar o dia de folga Vai, pega um Uber e vem aqui Que? Tá doida, Mari? Eu tô passando mal, tô doente Você sempre tá doente Vem, vem se aceria comigo, vai ser leão Como assim, Mari? Ai, eu tô passando mal, tá bom? Me deixa Eu não posso entrar na água Claro que pode Olha, assim que você entrar na água Você vai se sentir melhor, te garanto Ai, Mariana Eu já falei que eu tô passando mal Me deixa em paz Eu não vou sair de casa É, tá super morrendo Vem logo, tô te esperando Beijo Gente A Julia é muito Muito tensa Cara Eu não conheço ninguém Que merece mais um dia de folga Do que ela Quando eu organizei Pra gente virar a sereia junta Eu pensei que ia ajudar ela A relaxar um pouco, sabe? Que a magia do mar De nadar com os golfinhos E os tubarões Iria ajudar Mas nada Ela sempre tá preocupada Com se ela vai Tirar nota boa no colégio Ou se alguém vai descobrir Eu sempre falo pra ela Cara A vida é curta Se você não aproveitar De vez em quando A vida passa E você nem vê Mas ela escuta Não A onda vem Pra me levar Até o mar Quero mergulhar Nesse mesmo mar Todas vão brilhar Sereias sempre Quero mergulhar O mar me abraçar Vou me transformar Sereias sempre Sereias sempre Mari? Mari, vamos, filha. Essa menina vai me atrasar de novo. Mari, hoje eu tenho reunião de trabalho, filha. Vamos. Mariana? Mari? Mari, você está dormindo ainda? Minha filha? Mari? Mari, sua mão está fria e úmida. Mariana? Meu Deus, acho que eu tenho que levar você no médico. Não, mãe. Não preciso. Eu preciso... Não, Mari. Assim não dá para ir para a escola. Eu tenho que levar você no médico. Não, mãe. Não precisa. Eu preciso ir para a escola. Eu tenho um teste muito importante. E eu preciso... Garantir o meu... Futuro. Então vamos fazer assim. Eu vou no escritório, eu vou para a minha reunião. E você fica em contato comigo. Qualquer coisa eu venho voando e te levo no médico. Pode ser? Obrigada, mamãe. Talvez mais tarde eu tomo um remédio, tá? Obrigada. Você é a melhor mãe do mundo. Eu não sei o que eu fiz para merecer uma mãe tão incrível como você. Ah, você que é uma filha perfeita, Mariana. Eu te amo muito. Eu estou muito preocupada. Fica em casa, tá? Qualquer coisa você me liga e eu volto voando. Mariana, se cuida, tá bom? Mamãe está pensando em você, rezando para você melhorar, tá bom? Obrigada, mamãe. Te amo. Descansa. Também. Ai, gente, eu não acredito. Ela acreditou? Nossa. Uma das piores performances da minha vida. Eu acho que eu já fiz peça de teatro infantil mais convincente do que isso. E ela acreditou 100%. Nossa, que dia lindo. Seria loucura gastar um dia desses, ficando sentada em uma sala de aula. Bom, crianças, para vocês terem um dia de folga que nem o meu, é bem simples. Olha, eu sempre vou com a opção de mãos úmidas. É porque não é tão simples como uma dor de cabeça, mas também não é tão exagerado como uma febre louca. Se eu lanço uma dessas, você pode acabar numa fila de hospital. E vai por mim. De vez em quando, isso pode ser até pior do que a escola. Bom, é bem simples. Vocês só têm que lamber a palma da sua mão. Vocês podem, tipo, lançar algumas coisas extras, sabe? Tipo, ai, dor de barriga, sabe? Geme muito, assim. Tosse, sabe? Pode lançar qualquer coisa. Eu sei que pode parecer meio ridículo, infantil, mas... Falar sério. A escola também é, né? E eles obrigam a gente a ir todo dia. A vida passa muito rápido, cara. De vez em quando, se você não souber aproveitar, ela vai passar num piscar de olhos. E você nem vai perceber. Caraca! Mó gostosa, hein, tia? Tia. Tia. Tá maluco, cara? Tá maluco? Tia. Ei, peraí, peraí. Ei, espera. Me desculpa mesmo, eu tava distraidão no celular. Me desculpa. Tudo bem. É que quase nos beijamos. Quero dizer, o carro quase me beijou. Quase bateu, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.